Olá, bom dia. O Fantástico do último domingo exibiu uma reportagem muito interessante no quadro Vai Fazer O Que? que mostra a seguinte situação. Dois atores contratados, um idoso e uma jovem mulher, simularam um problema muito comum que é a ocupação errada de vagas de estacionamento reservadas a idosos ou a pessoas com deficiência. A mulher parou o carro na vaga do idoso e ele, muito revoltado, começou a discutir com ela, pedindo que ela tirasse o carro para ele usar a vaga e a mulher, claro, se negou, dizendo que a vaga estava vazia e que o nome dele não estava escrito ali. Pessoas que estavam perto dessa situação interferiram e a maioria delas saiu em defesa do idoso, afinal a vaga é destinada a ele. A situação mostrou o quanto esse tipo de prática, muito comum no trânsito no Brasil, é mal vista pela sociedade. Em praticamente toda a cidade, carros de pessoas jovens e sem nenhum problema físico ocupam vagas destinadas a idosos ou a pessoas com deficiência. Por isso, se você se deparar com essa situação por aí, não deixe que passe em branco. Chame a polícia ou algum agente de trânsito e denuncie, porque a pessoa pode ser multada e até ter o carro rebocado e apreendido. Um bom dia a todos e até amanhã.